Oração do Pai Nosso para abençoar sua vida pela fé em Jesus Cristo. Já clica nesse coração e começa a me seguir. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. Que o Senhor te livre de todos os males, quebras amarras, corte o laço, tire todo impedimento dos seus caminhos. Você é livre para viver o extraordinário que portas venham se abrir, o melhor venha fluir. A paz que excede a todo entendimento te acompanhar e por onde você foi passar, que haja luz. Em nome de Jesus, sejam tremendamente, ricamente abençoados pela fé. Me segue, clica nesse coração, salve, compartilhe.